A missão nossa é zerar o blockdash em 3 pessoas ou mais Vamos zerar rapaziada, 3 pessoas ou mais Zerar em 3 pessoas ou mais Rapaziada, a missão nossa é zerar o blockdash em 3 pessoas ou mais Quem estiver na live tenta zerar aí Agora nós zerar rapaziada, 3 pessoas pra zerar Rapaziada, 3 pessoas pra zerar o blockdash Rapaziada, a missão ainda é zerar o blockdash em 3 Rapaziada, bora zerar o blockdash pelo menos 3 pessoas A missão é essa, zerar o Block Dash com pelo menos 3 pessoas Tu espanhol é Es bueno bro, no manito Hablo poquito, apenas um poquito Do espanhol, pero no muy bien mano O que é brabo Poxa, Block Dash, vamos zerar então Vamos zerar então, nossa meta é 3 pessoas ou mais Cadê o Gusto, ele tá aqui, ele vai me dar Block de novo Tá aqui não, acho que não tá aqui não, safado O que o cara tá fazendo Ele deu soco Eu não vi, eu só vi o emote, ele acertou em alguém E aí Tá aqui não, safado Tá aqui não, safado Tá aqui não, safado Eu não vi, eu não vi Ai meu Deus Bora, quebra só o de cima, boa 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 Boa, pulei errado, mais GG Nossa, me deram o Block, quase fui de F É o Block né mano, Block Dash É o Block Dash né mano Se não levar bloco Se não levar bloco não é Block Dash né mano É, realmente Tá uma dedada Tá uma dedada Bora rapaziada, vocês tão conseguindo passar de boa aí mano Se não vou começar a quebrar o negócio aqui Quebra só o de cima aí mano, vamos ver se os caras é bom É, os caras é bom Bora Gnome, cabeça de ovo Ixi, o cara vai fazer a burra, vamos ver Nossa, jogou muito Até clipei mano, clipei sua parte jogando aí Ixi mano, esqueci de quebrar o bloco do meio O cara vai fazer a burra, eu acho Fez nada Tá uma dedada Tananam Pão Pão Ai, quebrei só um cara GG rapaziada, tá jogando muito hein Se não é conseguir gerar em 3 pessoas A missão vai ser concluída hein mano Tira o cargo do LFzinho Eu vou tirar, não apareceu nem na live pra se explicar Ai hein Nossa mano, quase deu ruim E agora, quebra rápido Aqui, aqui, aqui Vem, vem Boa, boa time Caramba, quase fomos trollados hein mano Tá preu lá menor E aí, Kindy Lembra o cara Tu quer uma minhoca? Nossa Que isso, quase fui de F Nossa, cadê a fisca Tocitique GG rapaziada Tão jogando muito hein mano Ah, não, não perde não cara Boa mano GG easy mano Oh, só ir por cima aqui ó Opa, fiz merda Fiz merda Mas GG, vai dar bom Nossa, deu ruim Deu bom Passa, passa Boa, tá jogando muito hein Os caras jogam muito Será que não vai errar mano Em três pessoas? Será que nossa missão vai ser concluída? Ai, ai, ai Tá uma dedada Só bora Só dale meu irmãozinho Só dale 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 Mano, é difícil ler o comentário enquanto tá jogando Só dale Só dale Só dale Só dale Calma aí mano Só dale Só dale Só dale Só dale Só dale Ó, então a gente tá jogando bem mano Acho que não vai zerar aqui em três pessoas hein Ó, o LFzinho não veio se explicar Aqui ainda não, né, mano Tô, tô, tó, 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 tó Calma aí, mano, já que eu vejo chat Não conseguiu Ah, não, velho, não tá chegando Ah, boa! Missão concluída É isso! Conseguimos zerar Em três pessoas ou mais Em três, dois, um, dois A gente está fazendo um negócio Come in the night Let's mark a light And see where it leads Just you and me Hiding behind the curtain A world so uncertain Come and see Where this leads The circus The circus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho